I feel so close to you right now 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 I feel so close to you I feel so close to you right now I feel so close to you If you don't like the YouTube If you don'tичес this much I feel so close to you right now You're kidding me Porque fica foda isso Vocês me desculpem Porque fica foda você fazer um vídeo Sem um xingamento Alguma coisa sai sem querer O cara fica achando ruim Cara, se você quer ver alguma coisa que não tenha palavrão Por favor, vai ver uma xuxa ali Sei lá, alguma coisa que não tenha palavrão, tá? Vocês me desculpem por esse final de vídeo aí Que eu falei dessas coisas de palavrão Tá? Mas era isso que eu queria falar pra vocês Se vocês gostaram do vídeo, dê aquele gostei O favorito, tá? Pra vocês me ajudarem Como estão me ajudando Eu já tô quase chegando à marca de 6 mil inscritos 6 mil inscritos, não 6 mil visualizações E 200 inscritos Quase Eu tô com 160 e alguma coisa, não sei Mas se vocês... Por favor, se inscrevam no meu canal pra me ajudar Se meu canal for bom Por favor, deixe seu comentário aí também Com as críticas E também com os elogios Que eu também gosto muito de receber elogios de vocês É isso aí, galera Valeu a todos E falou! Tchau! 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 Tchau!